Mas pra que você vai comprar toicinho? Pra mim fazer defumado. Defumado de que jeito? Defumado de que jeito? Você não sabe o que é? Agora o toicinho defumado, eu não lembro o nome. É o beico, o beico. Beico. É o que? É beico, né? Beico. Você não conhece o beico? Conheço. Você vai fazer beico defumado. Você vai defumar o beico. É, vou fazer. Por que eu vou defumar o beico? Eu vou defumar ele pra ele ficar beico. Mas o beico, ele vai ser toicinho depois? Não, é antes. É lógico. Você nunca... Você nunca vai fazer o toicinho defumado aí? Primeiro você vai comprar o beico, depois o toicinho. O beico é um... E o toicinho defumado é um só. Ah, é um só? É um só. Mas como que é um só? Você vai comprar um quilo de beico e um quilo de toicinho? O toicinho não tá lá pra vender? Tá. Eu vou pegar ele, o toicinho. Se tiver, fino. Fino. É. Aí eu trago em casa, tempero ele. Tem que ficar de dois a três dias pro sal infiltrar. Certo. Aí ele vai pro forno. Certo. Aí depois de colocar no forno e tudo. Que faz umas seis ou sete horas no forno. Aí é o beico. Aí é o beico. Aí é o beico. Mas vai ficar pronto quando? Daqui uns vinte dias? Domingo que eu vou fazer. Domingo. E ó... O Gabriel vai fazer. Se você chegar no top dos cem mil inscritos, eu vou te dar uma pinga. Te dar uma pinguinha. Como é que é? Se você chegar no cem mil inscritos, eu vou te dar uma pinguinha. Chegar onde? No cem mil inscritos. Eu não sei o que você tá falando. Você vai ver. Se chegar lá, eu vou te dar uma pinguinha. Se eu chegar onde? No cem mil inscritos. Tá bom, né? É no inscrito. É, mas não é o ponto que tá bom. Você quer uma pinguinha? Agora não. Não. Quando chegar, né? Agora não. É. Agora não. Quando chegar, a pinguinha vai chegar. Quando chegar aonde? É num pessoal que gosta de você. Quando tiver cem mil pessoas gostando de você, entendeu? Fala com isso, Caio. É sério. É sério. Eu vou fazer verdade, né? Não faz.